O Observatório do Emprego divulgou os dados de setembro e a notícia é boa, houve um salto positivo no número de contratações. Os dados do mês de outubro ainda não foram divulgados, mas devem seguir aí a mesma tendência. E com a chegada do fim de ano, a expectativa é de que o número de vagas no mercado de trabalho cresça ainda mais, com os chamados empregos temporários. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o professor Rony Sindol Vestiani, ele que é coordenador do Observatório de Trabalho da Unimontes. Esse aqui com a gente, professor. Rony, boa tarde, obrigado por aceitar o nosso convite para falar desse assunto tão interessante e essa expectativa tão grande. Boa tarde. Boa tarde, Edu, boa tarde, pessoal. Muito obrigado mais uma vez pela participação. Agora, Rony, eu já começo já querendo saber, rapaz, sobre esse resultado, sobre o mês de setembro. Qual foi o saldo? Nós tivemos o saldo em setembro de 685 novas vagas. Quando a gente olha para o mês de agosto, que nós tivemos uma queda, era uma expectativa positiva, tivemos uma queda, esse número é muito positivo. Ele ficou atrás de 2020 e 2021, que foram meio atípicos devido à pandemia, mas foi um saldo bem positivo para a cidade nesse mês. Ah, bacana. Agora, Rony, a que se deveu esse número? Essa é uma questão interessante, Edu, porque ele se deveu menos às admissões e mais aos desligamentos. Ou seja, diminuiu o número de desligamentos e as admissões mantiveram o ritmo que elas têm tido, de crescimento lento, mas de crescimento. Então, como você diminuiu os desligamentos das pessoas e manteve as admissões, nós tivemos esse saldo positivo. Ah, isso é importante. Agora, que áreas que criaram mais vagas? As áreas, nós temos assim, estamos vindo em Montes Claros, sempre com as áreas de teleatendimento, o setor de serviços e teleatendimento, que tem muitas vagas, criam muitas vagas, embora a rotatividade seja grande, e estamos com a construção civil também, que tem crescido bastante. Uma novidade nesse mês de setembro que aconteceu foi a indústria, principalmente, de calçados, que também teve um volume de contratações bastante positivo. A gente sabe que as pessoas buscam uma ocupação no mercado de trabalho. E agora, com essa concretização de que a pandemia está se dissipando, graças a Deus, está ficando aí em números que se possa respirar tranquilamente, entre aspas, as pessoas estão buscando cada vez mais, então, o mercado de trabalho se ocupar, não é, Rony? É, isso é importante, não é, Edu? Porque todas as pessoas, de alguma maneira, se não são empresários, não trabalham por conta própria, elas buscam um emprego, efetivamente, para manter sua renda, manter a família, manter as condições de trabalho e de ter condições de comprar e de prosperar na vida. Então, esse é um momento importante mesmo, como você falou. Ah, os setores que mais demitiram, Rony? Os que desligaram mais foram também os mesmos setores que contrataram, como eu falei, porque a gente tem uma rotatividade muito grande no setor de teleatendimentos. Então, ele contrata muito e desliga muito, contrata muito e desliga muito. Então, passam ali, principalmente jovens com primeiro emprego, ficam algum tempo e saem. Então, esse foi o setor principal. A construção civil também seguiu e esses foram os dois setores que mais desligaram. São setores que têm, assim, um número grande, uma rotatividade bem grande, né? Isso. O negócio é a rotatividade, igual você falou. Então, não adianta contratar muito e desligar muito, porque o saldo acaba sendo pequeno. Mas, no saldo, tem sido positivo. Esses dois setores estão sendo muito importantes em Montes Claros. O setor de teleatendimento, ele é muito importante para o emprego em Montes Claros. Ah, sim. Agora, Rony, vamos falar um pouco do mês de outubro. Os dados, eles estão sendo computados, serão computados. Mas, será que essa tendência, assim, tende a ser positiva como o mês anterior? Isso, Dú. Os dados, eles geralmente são disponibilizados pelo governo no final do ano seguinte. Ou do mês seguinte, perdão. Então, nós vamos ter lá para o dia 20, 20 e poucos de novembro, os dados de outubro. Mas, a expectativa, quando a gente olha tradicionalmente o histórico que a gente acompanha, os meses de setembro, outubro e novembro, são meses de admissões de saldos positivos. Principalmente, se preparando para o mês de dezembro, que é um mês de uma atividade maior, seja no comércio, seja nos serviços, e a indústria que já contratou antes para atender essa demanda nesse momento. Agora, as empresas, o comércio, ele aposta bastante na chegada do fim do ano, Natal, Ano Novo, onde essas vagas acabam surgindo para as pessoas que procuram a ocupação no mercado de trabalho. Essas vagas que são criadas temporárias. Então, a expectativa, então, é grande também. Isso. O setor de comércio e de serviços, que a gente fala, que é o comércio principalmente, que é o atendimento no varejo principal. E o setor de serviços, bares, restaurantes, hotéis, porque aí começa a ter férias, começa a ter o pessoal viajando, visitar a família, tudo isso movimenta a economia. Então, esses setores de comércio e serviços têm um crescimento na demanda, e por isso eles contratam, geralmente contratam, como eu falei, em outubro, novembro, e têm um contrato temporário que vai até dezembro, com uma perspectiva para alguns casos de permanência mesmo. Então, esse trabalho temporário, ele é importante, tanto para a empresa, quanto para o trabalhador se experimentarem. Agora, maravilha, né? Esses setores aí estão buscando novos profissionais. Eles estão aí, já se preparando durante esse tempo que ficaram reclusos em casa, estudando, se preparando, prontos aí para serem chamados, serem percebidos no mercado de trabalho. E o final do ano chegando, essas empresas se contratando, eles devem, então, mostrar o seu melhor para que essa vaga temporária possa se tornar efetiva, né, Rony? Perfeito, Du. É importante que as pessoas, então, tem algumas questões que são importantes, que as pessoas se preparem mesmo para estar no mercado de trabalho, e como a rotatividade é muito grande, então a permanência, ela é necessária. E a pessoa permanecer ali nos três meses ou quatro meses e depois ele vai se mantendo e a coisa vai ficando mais permanente e ele pode romper a barreira da rotatividade e ficar no emprego. Ah, maravilha. A gente também pensa que todo mundo está aí em busca de um trabalho, sabe que o final do ano vai ser propenso a essas vagas aparecerem, mas as empresas têm que ficar atentas, né, Rony? Porque também tem ali o perfil, tem o seu padrão de qualidade, o que as empresas devem fazer para contratar bons profissionais. Você falou bem, Du, o perfil. É importante que a empresa faça um processo de escolha desse trabalhador, tente realmente encaixar o trabalhador ao perfil das atividades que estão sendo realizadas, porque aí ela tem a possibilidade, não só de ter bons profissionais nesse período, mas também dela conseguir ficar com trabalhadores que vão gerar uma produtividade melhor depois. Então, é olhar bem, conhecer aquele trabalhador que ela está contratando e o trabalhador se demonstrar claramente à empresa para que essa relação seja uma relação mais positiva. E que essa rotatividade, né, para que nessa empresa diminua, para que mostre, né, para quem acompanha, nossa, aquela empresa ali, não fica ninguém ali, é só um entra e sai. Alguém, cara, gente, se conseguir adquirir profissionais competentíssimos, como o Rony acabou de falar, e também olhando o perfil, colocando profissionais que estejam interessados e tal, essa rotatividade nessa empresa pode diminuir e trazer aí essa imagem de que é um lugar bom de se trabalhar, algo que todo mundo quer estar lá. Então, esse também pode ser um olhar, né, Rony? Isso. Tem empresas que são caracterizadas com isso. Ou seja, todo mundo quer trabalhar naquela empresa porque é uma empresa que é boa de trabalhar, etc. E tem outras que a rotatividade é muito grande, muitas vezes não é nem pela própria empresa, mas pelo casamento dessa relação atividade e empregado, né. Então, essa é uma relação importante. De fato, estar na empresa e a empresa cuidar das pessoas e as pessoas demonstrarem o seu melhor pode reduzir essa rotatividade. Com toda a sua experiência, Rony, nesse setor, com o olhar profissional que você tem, qual a dica do pessoal de casa, então, para que querem, né, conseguir adquirir essa vaga, desejam uma ocupação no mercado de trabalho? Qual a dica? Alguns aspectos, principalmente, como você falou, a qualificação, a pessoa está qualificada, não dá para ele querer atuar em uma área se ele não tem formação e vai procurar uma outra. Algum conhecimento, algum tipo de diferencial, ele precisa ter quando ele vai buscar uma determinada vaga, mesmo que temporária. Esse é um aspecto. Um segundo aspecto é o que hoje a gente tem visto no mercado, que é uma ansiedade muito grande de quem entra. Eu ouvi uma vez de um empresário falando que o trabalhador entra hoje na empresa e amanhã ele já quer comprar uma Ferrari. Então, esse é um ritmo de crescimento no mercado de trabalho, que ele é lento, as pessoas não entram. Nossa juventude hoje está muito ansiosa. Então, eu acho que esse nível de ansiedade no trabalho, em desenvolver atividades, quem entra no primeiro emprego, geralmente, entra com uma expectativa muito grande, ele tem que diminuir um pouco, buscar manter, demonstrar a sua atividade, o seu serviço, a sua competência. Esse é que é o aspecto importante. Então, formação, alguma formação, algum tipo de diferenciação, e uma certa paciência, reduzir a ansiedade, para entrar sabendo que, se ele der o melhor, ele pode manter depois o emprego. Então, enxergar uma possibilidade, sendo admitido no emprego, olhar, perceber uma possibilidade, entender que a evolução é possível, mas é um passo a passo, não um passo a passo correndo, né, Rony? É, tem que ser um dia de cada vez, um passo de cada vez, uma demonstração de cada vez, porque a empresa precisa observar e respeitar esse trabalhador nas competências que ele tem, valorizar esse trabalhador, e isso é uma dinâmica que leva um certo tempo, não é? A empresa não responde igual a gente responde. Então, esse tempo precisa ser dado e o trabalhador demonstrar essa experiência, essa dinâmica, se não tem experiência, essa vontade de aprender e demonstrar o seu conhecimento, para que ele possa, então, se sair melhor no mercado, manter a estabilidade e ter essa segurança de que vai crescer na empresa. Maravilha. Obrigado pelas suas informações aqui, viu, Rony? É um prazer sempre receber você aqui no Balão Geral, trazendo informações e dicas espetaculares para quem acompanha a gente nos quatro cantos do Estado. Boa tarde para você, viu? Boa tarde, Du. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Tudo de bom. Portas abertas, volte sempre.